Agora tem um recadinho da Sicredi União Paraná-São Paulo. Música E ainda falando em Sicredi União Paraná-São Paulo, olha só, nesse ano o governo, esses dias agora o governo anunciou o plano safra, né? E a Sicredi está oferecendo aí linhas de crédito especiais aí para os agricultores. Vamos aos detalhes. Estamos vivendo um momento muito atípico na agricultura. Passamos por grandes perdas de safra devido às frustrações climáticas nos últimos anos. E para o produtor poder continuar na atividade, continuar investindo, ele precisa se proteger. E o seguro agrícola é uma excelente ferramenta de proteção. O governo federal tem incentivado aos produtores contratarem o seguro através da subvenção ao prêmio do seguro agrícola, onde o governo, ele contribui com 20 a 40% do valor pago pelo seguro. Mas apesar desse incentivo do governo federal, o produtor rural vai encontrar grandes desafios nessa safra para conseguir encontrar o produto. A alta sinistralidade que nós tivemos nos últimos anos fez com que o mercado de seguro agrícola retraísse. Então nós já enfrentamos isso na última safra de inverno, onde teve escassez de seguro agrícola para cobrir as lavouras de milho. E agora nas lavouras de soja, a estimativa é que o mercado esteja retraído entre 30% a 50%. Então é importante que o produtor não deixe para a última hora, quanto antes ele procurar proteger a sua lavoura melhor. Só que além do seguro agrícola, o produtor rural também pode contar com uma outra alternativa, que é o caso do Proagro. O Proagro é um programa do governo que cobre os financiamentos agrícola, principalmente para o pequeno produtor, médio produtor, onde até 335 mil por ano safra, o produtor consegue se proteger. Um diferencial do Proagro é que o Proagro cobre também pragas e doenças não controladas. Então isso é uma boa alternativa para o produtor se proteger. E o importante de tudo é que o produtor não fique descoberto. Procure uma das nossas 112 agências, que lá ele vai encontrar um profissional especialista do agronegócio que vai ofertar para ele o melhor produto.